Em 2005 a gente teve um momento muito importante, foi quando a gente passou a desenvolver internamente todo o software da urna, feito pelos nossos servidores, pelos nossos técnicos, e a partir daí foi um crescente de prosperidade, de sucesso, de grandes conquistas. Em 2008 nós tivemos outro momento bastante importante, que foi quando a gente passou a desenvolver o sistema operacional da urna. Hoje ele é um sistema totalmente adaptado à nossa urna, ele é uma unidade. A urna enquanto equipamento e o nosso software, eles conversam mutuamente, eles são feitos um para o outro e eles só funcionam juntos. Isso propiciou que a gente tivesse mais segurança e que a gente se tornasse uma referência em tecnologia de eleição em todo o mundo. E o que a gente observa nesses 27 anos é que o sucesso da urna eletrônica e das nossas eleições, ele está ligado a uma paixão, a competência técnica e ao grande comprometimento dos servidores que trabalham na justiça eletrônica.